Mas tá bonito de verdade, eu não devo nada apostado Brotei no dudu do corte, pra mudar o penteado Aquela corrente fininha, o menor do Corito traz Gostei muito do presente, por isso mandei vir mais Convoca as gata, as peças que anda bem produzida Vem de táxi, vem de Uber, aqui nós paga a corrida Então passa lá no Lava Jato Traz minha moto, que hoje é o dia Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessa bandida Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessa bandida Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessa bandida Mas tá de bem com os aliados, muito querido pela menina Como diz o MC Magrinho, vai rolar recadinha Teve uma recadinha, safadinha, mas tô na pista, certo? Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessa bandida Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessa bandida Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessa bandida Vai tacar na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, nessa bandida Mas tá bonito de verdade, eu não devo nada apostar Brotei no dudu do corte, pra mudar o penteado Aquela corrente fininha, o menor do Corito traz Gostei muito do presente, por isso mandei vir mais Convoca as gata, as peças que andam bem produzida Vem de táxi, vem de Uber, aqui nós paga a corrida Então passa lá no Lava Jato, traz minha moto que hoje é o dia Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessa bandida Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessa bandida Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessa bandida Gosta de Picos aliado, muito querido pela menina Como diz o MC Magrinho, vai rolar em caída Teve uma J caidinha, safadinha, mas to na pista certo? Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessa bandida O Jantropa tá pra esfora, ai tá canessa Ai tá cana 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 canessa Ai tá cana 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 canessa